Olha nos meus olhos, esquece o que passou Aqui neste momento, silêncio e sentimento Sou o teu poeta, eu sou o teu cantor Teu rei e teu escravo, teu rio e tua estrada Vem comigo, meu amado amigo Nesta noite clara de verão Seja sempre o meu melhor presente Seja tudo sempre como é É tudo o que se quer Leve como o vento, quente como o sol Tem paz na claridade, sem medo e sem saudade Livre como o sonho, alegre como a luz Desejo e fantasia Em plena orgulha Eu sou o teu homem, sou o teu pai, teu filho Sou aquele que te tem amor Sou o teu par, o teu melhor amigo Vou contigo, seja onde for E onde estiveres tu Vem comigo, meu amado amigo Sou o teu barco, neste mar de amor Sou o teu amor, sou o teu barco, no meu amor Sou a dela que te leva longe da tristeza Meu pai, eu vou E onde estiver, estou E onde estiver estou